Olá pessoal mais um vídeo para o canal triunfo tv cultural estamos visitando aqui a região do povoado de alto bem próxima a mais ou menos aí uns três quilômetros estamos lá no povoado de alto é tanto que aqui olha só é a entrada do alto mas a gente não veio falar sobre o alto nós vamos conhecer um lugar que tem história aqui em nossa região para muita gente como já falei às vezes não tem tanta importância mas para a gente que conviveu alguns anos atrás e pôde presenciar a esses fatos né que são históricos vale a pena a gente fazer um vídeo aqui e dizer para vocês o que era que acontecia no local onde a gente vai lá eu digo qual é o nome do local entendeu e qual a importância desse vídeo então vamos caminhando aqui nada para lá vamos lá dar uma olhadinha no local que a gente vai chegar lá eu vou falar para vocês é porque nós vamos fazer esse vídeo aqui porque esse local aqui tem uma certa história uma história que tirou muita gente também do sufoco não é muita gente e e os criamos de animais e aí muita gente saiu do sufoco os animais não não morreram por conta desse local né então ele um carro a gente vai ficar aqui de lado é uma catinha também verdinha a linda demais né a nossa catinha vai descer até local valeu chegando aqui é uma estrada que tem bastante movimento chegando no local e onde tem uma uma baixazinha pequeno riacho que começa por aqui e aí nesse local que tem toda essa nossa história essa nossa história que vai que a gente tá fazendo hoje aqui ó olha só aqui é conhecido como salina salina do vicente salina do helói para esse lado aqui é do helói e para esse lado aqui é guinaldo do vicente aí por quê que se chama salina porque é um lugar que mina água e é bastante salgado mas que na época há muitos anos atrás na época da seca as pessoas se valiam desse local aqui para dar água aos animais não só as regiões vizinhas como as outras mais distantes também olha aqui aqui uma cacimbo ó então as pessoas escavam a água mina né que aqui é um minadouro uma nascente então como vocês observam através do sul na observação do solo né guinaldo você observa que é bastante salgada né mas que os animais é ovelhas cabras gado né vaca boi cavalos jumentos bebi água aqui como também em outro local aqui ó eu lembro que eu já vim da lagoa do vicuri eu era adolescente e vim da lagoa do vicuri para dar água aos animais aqui um rebanho de ovelhas trazia para esse local aqui e as pessoas na época da seca a seca forte mesmo mas que escavavam esse local e dava água como dá até hoje né olha só aqui por conta das fortes chuvas que caíram aqui na região está aqui molhadinho né fez um novo caminho olha só aqui guinaldo aqui chama salina porque é bastante salgado né tem um salzinho né na água mas diz que os animais gostam né bebendo essa água assim um pouco salobra diz que é bom para limpar o pelo limpa o pelo então toda essa área aqui ó se cavar da água é por isso que chama de minadouro cacimba do elói cacimba do do vicente vamos chegar mais na frente ali e até hoje as pessoas pegam água aqui quando precisam né quando não tem mais na sua comunidade no local onde vive vem buscar água aqui aqui um pé do quixabeira e a gente vai ter um pouco de dificuldade para passar vou botar um microfone aqui que também está caindo meio dificultoso mas vai chegar aqui ó aqui mais locais então todos esses locais aqui cavando da água da cacimba como as pessoas falavam antigamente olha só aqui é um pequeno riacho riacho eu acho que o riacho do cágado que passa lá próximo à lagoa do icuri nasce nesse local aqui mesmo nessas imediações então tudo aqui ó agnaldo as pessoas escavavam que dava água olha só agnaldo aqui que lugar bonito cheio de gravatar e esse aqui para quem não sabe é o famoso caruá aqui é a pamatora é um tipo de cacto aqui da nossa catinga olha uma palminha né bota um frutinho até bonito aqui o pé de juazeiro e aqui mais gravatar gravatar aqui já está mais adulto olha só mais adulto aqui né e lá na frente tem mais ó a gente vai ir para o outro lado aqui tipo uma cachoeira quando esse esse riacho enche aqui ele faz o maior barulho nesse local então vamos para o outro lado ali pela estrada que vai para o alto para a gente fechar o vídeo naquele local terminar o vídeo certo não dá para a gente ir por aqui porque é um pouco dificultoso para a gente chegar até lá a gente vai chegar até mais perto vamos lá porque logo ali passa a estrada já e termina o local da cacimba mas a gente vai passar aqui vamos dar uma olhada aqui se dá para a gente passar né se for ao contrário a gente volta aqui ó aqui o sapato que a gente está calçado aqui vou ver se dá mais dificuldade para a gente passar né mas dá para passar aqui vamos lá a gente vai finalizar no local aqui onde também era escavado para fazer o minadouro de água a cacimba e é assim gente a gente vem fazer vídeo em vários lugares que é um pouco difícil né Guinaldo um pouco difícil da gente fazer mas a gente vem buscar a história que é importante para onde a gente vai agora vamos por aqui vai achar um jeitinho para descer e sair aqui na estrada do alto aí ó Guinaldo ali ó aí embaixo é porque está cheio de areia por conta das chuvas encheu de areia mas aí acumulava bastante água nesse local aí no período das secas entendeu olha só nesse local aí embaixo acumulava bastante água vai descendo aqui segurando aqui ó ó segurando aqui na palha do oriculizeiro olha só serve como uma corda aqui na aldeia segura então como eu falei para você aqui já é estrada que vai para o alto então até aqui está os minadouros não tem água porque não está limpo o local mas se ter a areia enche de água entendeu é olhando aqui mais para baixo um pouquinho está tudo verdinho aqui olha só nesse local aqui também como lavar água até hoje tem água aqui por isso está tudo verde uma gramazinha selvagem né mas é uma grama e aqui água entendeu tem água aqui água clarinha vou até experimentar ver se estava salgada como dizem na época era vamos ver agora essa alobra mas se eu estiver com bastante sede dá para beber ali olha os paredões de pedra lá está vendo as ovelhas lá em cima os paredões bonitos de pedra lindo esse local aqui é onde nasce o Riacho dos Cágados que passa próximo a comunidade de Lagoa do Oricuri e aí gente foi mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural estevemos aqui nesse local para mostrar que existe locais que as pessoas utilizavam e até hoje utilizam para matar sede os animais valeu se inscreva no canal compartilhe comente e até o próximo vídeo valeu tchau 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 E aí